Salve, eu sou o Skins e nesse vídeo nós vamos entrar lá na Tipo Web, que é meu servidor do Discord, que eu prometi para os caras que eu vou fazer um vídeo com eles e lá eu vou responder algumas perguntas que eles mandaram. E vou ver o que dá, já estou vendo que vai vir coisa maravilhosa. Mas é isso, então bora para o vídeo. Bom, só vou responder uma pergunta de um inscrito que está lá no meu clube, que ele me pede para eu responder e beleza. A pergunta é do Gabriel, por que a Supercell lança Brawlers quebrados e depois acaba com eles? Porque a Supercell é meio biruta das ideias, às vezes, e lançar alguns Brawlers meio que muito quebrados é meio que fraquinho. Mas para mim as piores coisas que a Supercell já lançou de lançamento foi o caso do Leone e também da Rosa e a Amber um pouquinho, tudo, mas realmente, né, às vezes a Supercell lança tudo porque, como eu já falei, é tipo, sei lá, mais 10 ou 12 pessoas testando um Brawlers, sendo que a gente é, sei lá, 100 mil pessoas testando o bichinho, tudo e é lógico que, tipo, no dia do lançamento pode, o Brawler pode estar quebrado ou não. É isso. É, bora lá entrar no servidor. Bom, já estamos aqui no meu servidor do Discord, então bora responder essas perguntas gostosas que eu separei algumas bem daoras mesmo. E tá aqui, e quem quiser entrar, né, tá aí na descrição do vídeo, no meu servidor, que eu sempre deixo, e eu também sempre deixo no comentário fixado. Então, sem mais delongas, bora responder essas perguntas gostosas. Bom, a primeira pergunta é, Skins, você apoia a comida de casadas? É, não. Eu prefiro que seja só no meme mesmo, tudo, e realmente namorar casada não é tão legal assim quanto o pessoal fala, tudo, porque, né, você vai ter que lidar com o marido e também com os filhos e tal, é... Eu acho que é bem melhor namorar uma pessoa que não tá relacionada a nada, tudo, que tá só na dela, que eu acho que é bem melhor que vai dar muito menos dor de cabeça, porque, realmente, namorar casada dá um B.O. gigante, se vocês não têm noção, mas eu nunca namorei, tá? Eu tô falando isso por falar mesmo, tá? Eu nunca namorei. Bom, a próxima pergunta é, Skins, você vai voltar com os vídeos de memes anarrados? Sim, eu vou tentar voltar com essa série lá pra frente, tudo, eu gostava de fazer esses vídeos que eu tava narrando os memes, tudo, nós também comentava aí em cima dos memes, mas é que eu, né, tô com preguiça de fazer essa série, porque tá um trabalho do caramba, tá ligado? É, tipo, pegar o meme e tudo, a narrar por cima, e, né, é complicado, mas eu perdi do sim voltar algum dia, lá pra frente mesmo. E outras séries também eu vou tentar voltar ativa, beleza? Bom, as próximas perguntas são, Skins, qual Brawler você menos gosta, e Skins, porque eu não consigo mandar memes, tá? Vou responder a primeira pergunta, o Brawler que eu menos gosto de jogar contra tudo é o Rico, porque eu acho um Brawler muito, muito chato mesmo, velho, de jogar contra, eu odeio esse Brawler do fundo do meu coração. E, tipo, né, o Brawler que eu menos gosto, assim, no jogo, no modo geral, é o Ash, que eu, como eu já falei mil vezes, eu não gostei do pessoal dele, eu achei muito simples, eu achei muito sem graça. E, respondendo a outra pergunta, eu não sei, tá ligado? Porque eu sou um tiozão na internet, tudo, eu só mexo no Facebook, e quem cuida do servidor é o pessoal, é o pessoal da Staff, tudo lá, que os caras comandam tudo bonitinho, e, às vezes, eu acho que dá uns B.O.zinho lá, tudo aí. Algumas vezes o pessoal não consegue mandar os memes, tudo, mas se passa, você consegue, tá ligado? Eu acho que tem uma hashtag lá, tudo assim, eu acho que é a primeira de memes que você consegue mandar bem de boas, beleza? Mas é só falar com o pessoal da Staff lá, que eu acho que os caras arrumam pra você, beleza? Bom, as próximas perguntas são, Skins, você gosta de Among Us? Sim, eu gosto pra caramba do jogo, tudo, mas eu já meio que parei de jogar faz muito tempo, eu nem sei como o jogo tá atualmente, tudo, mas, né, eu parei por vários motivos mesmo, porque tinha hacker, tinha um pessoal lá, tudo, e também quem jogava no aleatório, sempre tinha o pessoal lá engraçatão, ou, né, tinha o pessoal na cal, tudo, que ficava dedurando, então meio que, né, perdeu a graça, e também ficava quase uma hora, tentando achar alguma partida, tudo interessante, mas, né, tinha sempre aqueles negócios lá, tipo o carro, os caras hackeando, então meio que perdeu a graça, a graça no modo geral, o jogo fica bom, mano, só se você chamar uns 10 amigos, ou chamar seus amigos mesmo, criar uma sala pra vocês mesmo e jogar, eu acho que o jogo fica bem da hora assim, mano, só assim mesmo. E a outra pergunta, Skins, quanto você vai usar o canal de lives? Eu, tipo, né, eu não falei pra vocês, mano, quando eu fiz a minha primeira live, eu passei muito mal mesmo, porque eu fiquei com uma dor de cabeça do caramba tudo, porque, né, eu tive que prestar atenção em muitas coisas, tipo, no chat, no chat do jogo, no jogo em si, e tudo que tava acontecendo ao meu redor. E também, tipo, a internet não ficou boa, e também toda hora que eu, né, o dia que eu fiz live, novamente, começou a chover, e realmente meio que me desanimou muito a fazer a live, e eu tô, tipo, pensando em fazer a live, e sei lá, quando eu ganhar realmente meu PC, tudo, eu acho que vai ser bem melhor, porque eu vou conseguir colocar moderador, tudo, vou conseguir me organizar bem mais. Então as lives, provavelmente, eu acho que vai demorar bastante pra eu postar alguma live lá no meu canal secundário. Mas lá eu vou tentar fazer vídeos de outros jogos, tudo, eu vou interagir mais com vocês, beleza? Eu prometo. É questão de paciência e tempo, tá, pessoal? Então, há alguns anos ainda, né, vai ser ainda difícil pro meu canal, mas eu vou tentar fazer o possível pra, né, agradar vocês. E mandei um conteúdo bem bom. Bom, a próxima pergunta é, Skins, cadê a série de jogadas tops? Que é a jogada dos inscritos, tudo. Bom, eu parei de trazer por vários motivos. O primeiro que, tipo, eu abaixei todos os vídeos que tinha naquela época, tudo, e deu dois minutos. E tinha mais de 20 vídeos, de 10, de 5 segundos, tudo. E meio que tava dando dor de cabeça, tudo, eu não tava conseguindo fazer o vídeo direito. E também a edição não tava tão bom assim, velho. Mas eu pentei do sim voltar com essa série. Bom, pra ela voltar, de fato, mano, eu quero que vocês, tipo, mandem vídeos de um minuto, assim, um minuto completo, tudo assim, pra eu ver a jogada tudo bem melhor, porque os caras traziam uns vídeos de 10 segundos e, né, não conseguiam ver a jogada direito e tudo. E também, por favor, pessoal, manda jogadas interessantes, manda jogadas realmente, tipo, top do top mesmo, velho. O pessoal mandava, tipo, uma jogada, tipo, assim, o cara, tipo, sei lá, matou alguém e o cara postou, velho. Tipo, aquela jogada que qualquer pessoa faz, tá ligado? Então, meio que eu parei de trazer essa série por causa disso, porque também, né, tinha muita marca d'água. Também por outros fatores, beleza, pessoal? Mas pra eu voltar com essa série, realmente, eu quero que vocês façam, sei lá, um vídeo de um minuto, mostrando a jogada completa, de boa qualidade, tudo. E tentar, ao máximo, não deixar marca d'água nos gravadores e tudo. É, tipo, é de boa, tá ligado? Vocês abaixar algum tipo de gravador sem marca d'água, porque tem vários APK, tudo, assim, velho. Hoje em dia, então, não tem como fazer isso. Bom, a próxima pergunta é, Skins, você já bateu uma? Bateu uma o quê, porra, velho? A única coisa que eu bato é em aleatório, tudo, mano. Mas esses papo aí, eu não sei de quê, não, mano. Os caras, velho. Os caras sempre têm que ter alguém, mano, com as engraçadinhas, todas aquelas perguntas, assim, Ih, quantos você já comeu? Ih, quantos anos você já tem? Cá, 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 cá. Ih, já deu pra alguém? Ih, ah, vai se fuder, velho. Ficou com essa putaria, quer saber disso, velho. Sai fora, mano. Essas perguntas aí, bestas do caramba, mano. Mas eu amo quantos caras fazem esse tipo de pergunta, mano. Porque, sei lá, mano, eu... Eu não tenho uma resposta a tudo, mano. Eu fico, sei lá, mano. Eu não sei o que falar. Meu Deus, mano. Eu tô morrendo, velho. Bom, a próxima pergunta é... Skins, quando tu vai revelar o seu... Porra, não sabe ler, não? Desgraça. Faltou na escola? Skins, quando tu vai revelar o seu rosto? Bom, eu vou revelar nos próximos vídeos tudo. Tipo, na introdução dos vídeos e tal. Né? Nos assuntos que eu sempre falo. E, tipo, vou mostrar meu rosto mesmo, assim. Só um pouco mesmo nos vídeos tudo. Porque, querendo ou não, lá pra frente eu vou tentar comprar uma webcam tudo pra mostrar mais meu rosto quando estiver fazendo os vídeos e tudo. E é isso. Mas nos próximos vídeos eu prometo pra vocês que eu vou mostrar meu rosto no começo dos vídeos, beleza? E é isso. Bom, a última pergunta é... Skins, você me adota ou casa comigo? Bom, adotar, sim. Eu adoto, velho. Eu sempre quis ter uma filha, tudo, velho. É só trazer os documentos, tudo certinho, bonitinho, que eu adoto sim, velho. E o Zeus vai ficar muito feliz, velho. Nós sempre quis ter um filho, tudo. Mas gazar, infelizmente não. Eu já tenho o amor da minha vida, tudo. Que mora no fundo do meu coração e ninguém nesse mundo, né? Vai, tipo, ficar no lugar dele e tudo, velho. Os Zeus moram no meu coração. Eu já sou muito apaixonado por ele e eu quero viver a minha vida inteira só com ele. Eu amo muito, muito ele de paixão mesmo. É, tipo, o amor da minha vida. E, tipo, né? Mas adotar eu adotar sim, velho. Vai ser o máximo eu ter uma filha como você. Mas esse foi o vídeo, pessoal. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. É isso. Falou, fui. E eu amo vocês. E eu gostei muito das perguntas que o pessoal mandou. Eu também já fiz um vídeo de perguntas e respostas lá, que os inscritos também me mandaram. Tá aí no canal. É só vocês procurarem aí. E é isso. Falou, fui. E eu amo vocês. E bebe bastante água. E até a próxima. E tchau. Eu sou um deus, criatura ridícula. E tchau. E tchau. E tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON